CREVA BOLATO Guarda meu sonho CREVA BOLATO E guarda pelo sonho CREVA BOLATO Tu voas em ventania CREVA BOLATO Tua memória me agonia CREVA BOLATO Tu voas rasteiro CREVA BOLATO POR MUCHO DEIÚ E VIXO POSPENDER CREVA BOLATO E SOVISPRO TEL ÉL MAGRE, ÉL MAGRO POR TU ÉTRO QUE NUNTA QUE NIEPRO POSPENDER ÉL MAGRE CREVA BOLATO E A MÁGRE CREVA BOLATO CREVA BOLATO Cavalulado E não despegue Cavalulado Cavalulado Como pior que ele E pincel, pois, o empel Cavalulado E sou escorre A lagem, a lago, o ful A lagem, que me ajuda O meu pescoço Cavalulado 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 Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop.